Ando devagar, porque eu já tive pressa E leva esse sorriso do que já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só leva a ser tempo do que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Comprender as manhas e as de tocando em frente Como o velho boiadeiro levando a boiada Eu vou correndo pela longa estrada Eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega e outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história Cada cito e cito Carrega o dor de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa E leves de sorrir Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada cito e cito Carrega o dor de ser capaz De ser feliz De ser feliz Se sabe O amor E o amor Se sabe É preciso paz pra poder sorrir